Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL. Cumprimento aqui os diretores Sandoval e Elvio. O diretor Efraim, em breve, se juntará a nós. Está ausente, justificadamente, o diretor-geral André Pepitone, que está em representação institucional em nome da ANEL. Cumprimento também o secretário-geral Daniel Dana e o procurador federal Luiz Eduardo. Temos coro no momento de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Então, declaro que é aberta essa sessão virtual da 11ª Reunião Pública Extraordinária de Diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferências de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Olá, bom dia a todos. Bom dia, diretora. A pauta dessa 11ª Reunião Pública Extraordinária foi divulgada na terça-feira, dia 19 de outubro, contendo quatro itens. E não há pedido de sustentação oral para nenhum deles. Então, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo item 1 e, na sequência, o item 3, 4 e 2. Perfeito. Vamos, então, dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo 485005026-2020-91. Reajuste tarifário anual de 2021 da Enel Distribuição Goiás. A Enel Goiás é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Goiânia, Goiás, e atende a cerca de 3,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 6,5 bilhões de reais. Em 20 de outubro de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2020 da Enel Goiás, conforme a resolução homologatória de 2791, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 4,28%. Na sessão de sorteio público ordinário nº 6, realizada em 17 de fevereiro de 2021, foi designada a relatora do processo. O reajuste tarifário anual de 2021 da Enel Goiás ocorre em um momento de pressão tarifária, decorrente da conjuntura socioeconômica adversa trazida pela pandemia da COVID, com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados, aliados à redução de consumo resultante do isolamento social e as condições desfavoráveis para a geração hídrica verificadas em 2021. Diante desse cenário, a Enel Goiás e o poder concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais e diálogo com as empresas e associações, desenvolveram ações para mitigarem parte do aumento tarifário que se observaria neste ano. O objetivo é preservar a capacidade de pagamento do consumidor e, por consequência, a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico. Tais mecanismos foram incorporados a esse processo tarifário e serão apresentados nesse voto. Em 4 de outubro de 2021, participei de reunião com os dirigentes da Enel Goiás para debater alternativas para amenizar o impacto tarifário deste reajuste. Em 13 de outubro de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Enel Goiás as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 18 de outubro de 2021, a SGT, por meio da nota técnica 240, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral substituta. Temos na pauta hoje quatro itens, sendo três relativos à aprovação de reajuste tarifário e um relativo à aprovação, homologação de índice de revisão tarifária. Então, a manifestação da Procuradoria vai abranger todos os itens, tanto os itens de revisão quanto de reajuste. Eles obedecem rigorosamente ao que está estabelecido no contrato de concessão e também nos procedimentos de regulação tarifária. Então, a Procuradoria se manifesta pela aprovação dos movimentos tarifários horas presentes para a pauta. Obrigada pela manifestação, Luiz Eduardo. O reajuste tarifário anual da Enel Goiás conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 16,45%, sendo de 14,21% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,32% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Temos apresentação técnica para detalhar melhor o processo de reajuste tarifário. Solicito à Secretaria-Geral que o projete. Bom dia, meu nome é Felipe Moraes e sou especialista em regulação na Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. O objetivo dessa apresentação é propor um tratamento para compatibilizar a aplicação da bandeira escassez hídrica com o cálculo dos financeiros nos processos tarifários, em especial a CVA. A bandeira escassez hídrica foi criada pela CREG por meio da Resolução nº 3 de 2021 para ser aplicada no período de setembro de 2021 a abril de 2022. Tal sistemática foi definida para que os custos relativos à escassez hídrica fossem recuperados por meio da bandeira escassez durante sua vigência, de modo que tais custos não sejam transferidos às tarifas por meio da CVA. Com isso, tantos os custos provenientes das decisões da CREG quanto o déficit acumulado pelas distribuidoras na conta bandeiras foram isolados e tratados exclusivamente na conta bandeiras, blindando a tarifa do consumidor. A Resolução nº 3 da CREG, que criou a bandeira escassez, elencou todos os custos a serem cobertos no período de setembro de 2021 a abril de 2022. Desse modo, a bandeira escassez deve cobrir os custos operativos para atendimento da carga, os custos provenientes das decisões da CREG e, por fim, a bandeira escassez também deve cobrir o déficit acumulado pelas distribuidoras na conta bandeiras. Nesse contexto, a SGT identificou um sombreamento entre a bandeira escassez e o cálculo da CVA. A aplicação da bandeira escassez pode ser dividida em dois períodos. O primeiro compreende os meses de setembro a dezembro de 2021. Nesse período, o custo observado na conta bandeira, adicionado ao déficit acumulado pelas distribuidoras, será superior à receita do período, de modo que o déficit será crescente, gerando uma CVA positiva, ou seja, a cresce no tarifário. Já o segundo período compreende os meses de janeiro a abril de 2022. Nesse período, espera-se um arrefecimento dos custos, de modo que a receita pague os custos relativos à escassez hídrica, bem como o déficit inicial, gerando uma CVA negativa, ou seja, redução tarifária. Considerando esse comportamento na conta bandeira, de custos elevados no primeiro momento para a posterior recuperação, entende-se que pode ocorrer um efeito gangorra na tarifa do consumidor. Para as empresas com aniversário entre outubro de 2021 a junho de 2022, caso não seja dado um tratamento específico, iremos observar uma CVA positiva no primeiro ano de apuração, dado que o déficit acumulado mais os custos da escassez hídrica serão repassados a CVA antes da fase de recuperação. E num segundo momento, iremos observar uma CVA negativa, pois será considerado o período de recuperação no qual a receita será superior aos custos. A consideração da bandeira escassez hídrica em dois processos tarifários pode trazer dois problemas. O primeiro é um possível subsídio cruzado na conta bandeira. Dado que os custos incorridos pelas distribuidoras serão repassados a CVA, como consequência, esses custos deixam de ser contabilizados na conta bandeira e a receita excedente na fase de recuperação pode ser repassada para outras distribuidoras, por ausência do custo correspondente, já transferido a CVA no primeiro processo tarifário, o que pode diminuir o benefício do consumidor no ano seguinte. Já o segundo problema é o repasse às tarifas, por meio da CVA, de custos que devem ser suportados pela bandeira escassez. Entende-se que o repasse tarifário deve ser realizado após todo o ciclo da bandeira escassez, pois já serão conhecidos os custos, as receitas, além de outras medidas que podem ser tomadas para mitigar o descasamento das distribuidoras. Portanto, propõe-se um tratamento específico para compatibilizar a sistemática da bandeira escassez e a apuração da CVA, sabendo que pode ocorrer o efeito gangorra já demonstrado e com o objetivo de concentrar todos os custos relativos à escassez hídrica na conta bandeira, propõe-se a inclusão de um financeiro negativo igual ao déficit da distribuidora na conta e sua posterior reversão no ano subsequente. Assim, ocorre uma espécie de blindagem na tarifa, e todas as ações ficam concentradas nos custos contabilizados na conta bandeira, inclusive outras medidas que podem ser tomadas para mitigar o descasamento das distribuidoras. Ou seja, os períodos de custos elevados e posterior recuperação ficam isolados das tarifas, sendo tratados como um evento de oito meses, conforme racional adotado na resolução número 3 da CREG. Para finalizar, o tratamento proposto seria aplicado nas distribuidoras com aniversário entre outubro de 2021 a junho de 2022, mês que ocorre a liquidação de abril e encerra-se as apurações da bandeira escassez. No mais, a CVA será calculada normalmente e o tratamento será por meio do financeiro já exposto. Além disso, os custos continuarão contabilizados na conta bandeira, para a recuperação até abril de 2022. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou Ricardo Martins, especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária, ASGT. Eu vou apresentar uma síntese do reajuste tarifário anual de 2021 da Enel Distribuição Goiás, concessionária que atua na maior parte do Estado de Goiás. Cabe destacar que, além da SGT, outras superintendências atuam no processo tarifário, como são exemplos a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, SRM, e a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, ASFF. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Enel Goiás é de 16,45%, dispostos nos componentes aqui indicados, começando pela parcela A, que são os itens que não são diretamente gerenciáveis pela concessionária, com o cômpito de 4,21%, sendo 3,31% de relativa a encargos setoriais, menos 1,43% do transporte da energia até o sistema da distribuidora, 2,24% do efeito da compra de energia, perfazendo, portanto, na parcela A, 4,21%. Já a parcela B, que corresponde aos custos mais diretamente gerenciados pela concessionária, o efeito médio é de 3,31%. Além desses componentes, há os componentes financeiros, que nesses próximos 12 meses representam um efeito na tarifa de 5,77%, além da retirada dos componentes financeiros que tiveram vigência nesse período anterior de 12 meses, correspondendo a um acréscimo de 3,16%, perfazendo, portanto, esses 16,45% de efeito médio, que não é percebido de forma igual por todos os consumidores, sendo que, para cada grupo tarifário e seus respectivos subgrupos, os efeitos são conforme apresentados. No grupo A, que são os consumidores atendidos em alta tensão, o efeito médio é de 14,21%, e o grupo B de 17,32%, sendo que o subgrupo B1, associado à tarifa residencial convencional, o efeito percebido é de 16,37%. Quanto aos efeitos dos componentes econômicos no atual reajuste tarifário, apresentamos os principais fatores que os motivaram, começando pela parcela A, quanto aos encargos setoriais, que são aqueles relacionados a políticas públicas referentes ao setor elétrico, dentre esses encargos, P&D, para melhoria tecnológica no setor, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que favorece, dentre outros, a cobertura para a tarifa social, tivemos um efeito de 3,31%, do qual destacamos o encargo denominado CDE a Conta Covid, que é relativo ao pagamento do empréstimo da Conta Covid, destinado a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras em 2020. Os efeitos nesse processo, decorrente da parcela da CDE a Conta Covid, correspondem a 3,20%. Quanto ao transporte, tivemos um efeito médio, de redução de menos 1,43%, tendo em vista as novas tarifas de rede básica, rede básica fronteira, aprovadas para vigorar em julho desse ano, e correspondendo já ao reperfilamento da RBSE, a rede básica correspondente. Quanto à compra de energia, o efeito foi de 2,24%, dentre os quais, o principal, foi relacionado aos contratos de compra de energia no ambiente regulado, os contratos por disponibilidade, relativo principalmente às térmicas. Já quanto à parcela B, relacionado aos custos mais diretamente gerenciados pela distribuição, o efeito médio desse reajuste é de 3,31%, tendo em vista o reajuste dessa parcela pelo índice IPCA, considerando o fator X. Agora passamos a considerar o efeito dos componentes financeiros nesse processo tarifário, que foi um efeito médio de 5,77%. Cabe destacar que esse efeito teria sido maior caso não fossem aplicadas as bandeiras tarifárias no período de outubro de 2020 a setembro de 2021, o que evitou um aumento de cerca de 4,63% nessas tarifas desse processo. Iniciamos pelos itens que apresentaram variação positiva nesse processo tarifário em relação aos componentes financeiros, da variação da parcela A nesses últimos 12 meses, tendo em vista a variação dos custos de contratos de energia em 9,09%. Cabe agora destacar como componente financeiro negativo os valores associados considerando a reversão do empréstimo da conta COVID-19, considerando a diferença entre os plantantes recebidos pela Enel Goiás da conta COVID-19 em 2020 e os já considerados como componente financeiro negativo no processo tarifário anterior. Nesse processo, essa reversão corresponde a menos 1,32% no efeito médio. Agora vamos destacar os componentes financeiros com valores negativos relacionados a ações desenvolvidas pela Enel e Poder Concedente em diálogo com empresas e associações, com o objetivo de atenuar parte do reajuste tarifário que se observaria neste ano. Assim temos a reversão de créditos de rescisão contratual e migração de consumidores com referência à resolução normativa 414, representando atenuação de 0,22%. O efeito do decreto 10665-2021 relativo ao financeiro de saldo de Itaipu alcançando redução de 2,05% e o financeiro de bandeira tarifária de escassez hídrica componente que teve seu esclarecimento apresentado anteriormente nessa reunião que no caso da Enel Goiás trouxe redução de 3,97% nesse reajuste. Em conjunto essas ações representam a mitigação de 6,24% no atual processo. O efeito médio desse reajuste calculado em 16,45% alcançaria então patamares ainda mais elevados de cerca de 23% caso essas ações não fossem adotadas. A título de ilustração nesse gráfico pode ser observada nas barras a evolução da tarifa residencial B1 convencional nos últimos 10 anos em reais por megawatt-hora representando uma variação de 97,3%. No mesmo gráfico podem ser observadas nas linhas as variações dos indicadores da economia no mesmo período. Também como ilustração nesse slide apresentamos o ranking das tarifas B1 residencial convencional das 53 concessionárias de distribuição no país. Com esse reajuste a tarifa residencial B1 convencional da INE Goiás passará para a 12ª posição com 636,89 reais por megawatt-hora. A posição anterior era 47ª e destacamos que as informações do ranking de tarifas B1 pode ser obtida em consulta ao site da ANEL que apresenta os valores em reais por kWh. Assim, nesse reajuste da ENEL a tarifa residencial B1 convencional passará a cerca de 64 centavos por kWh. Considerando a aprovação desse reajuste tarifário a receita da ANEL Goiás passa a ter a seguinte composição o custo de energia representa 30,1% o de transporte 6,3% de encargos setoriais 12,3% o custo de distribuição 19,9% e de tributos 30,9% Concluindo essa síntese relacionada ao reajuste tarifário anual de 2021 da ANEL Goiás agradecemos a oportunidade da apresentação e destacamos que maiores detalhes sobre esse reajuste podem ser consultados na nota técnica no 240 da SGT a ser disponibilizado no site da ANEL além disso informações mais amplas sobre o tema tarifas podem ser também obtidas no site da ANEL no link luz nas tarifas obrigado bom eu gostaria vou fazer aqui vou fazer aqui alguns comentários a gente a gente viu conforme a gente viu aqui da apresentação feita pelo Ricardo o consumidor da ANEL Goiás ele vai perceber o efeito médio nas tarifas de 16,45% a partir de 22 de outubro de 2021 notadamente esse reajuste ele pode impactar no orçamento dos goianos então nesse sentido eu acho que é importante aqui prestar alguns esclarecimentos acerca da tarifa que vai ser percebida nos próximos dias como é de conhecimento da sociedade o período de escassez hídrica que estamos iniciando que é o pior dos últimos 91 anos vem prejudicando a geração de energia elétrica no país uma vez que 62% da nossa matriz elétrica diz respeito a geração por meio de hidrelétricas então dessa forma para compensar o baixo nível dos reservatórios ocasionado por essa escassez de chuva a capacidade instalada de geração termoelétrica ela tem sido utilizada na sua plenitude e isso acarreta um aumento substancial do custo de geração em virtude da energia gerada nesse tipo de usina que é bem mais cara do que as hidrelétricas e além disso vale salientar que o governo federal ele vem tomando medidas excepcionais para aumentar a garantia de fornecimento de energia elétrica no país e de fato a contextualização da escassez hídrica ela é relevante para a análise do processo em questão uma vez que o componente financeiro que mais impactou o reajuste veio dessa diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário para aquisição de energia e os custos efetivamente encorridos pela empresa durante esse período e aí nesse contexto o reajuste da base tarifária econômica tanto parcela A e B foi de 7,58 pontos percentuais o restante ele decorre exatamente do efeito dos componentes financeiros com impacto de 5,77 pontos percentuais e ciente dos aumentos dos custos a ANEL e o poder concedente desenvolveram ações para amenizar parte do aumento tarifário que se observaria a gente observa aqui que sem nenhuma medida da ANEL só um minuto como a gente observa aqui se não tivesse tido nenhuma medida da agência o reajuste inicial seria de 24% 24,24% então utilizando todas as ações possíveis para mitigar o impacto tarifário no processo da ANEL Goiás a gente teve ali a gente aplicou recursos da conta COVID isso permitiu uma redução de 1,32% foram utilizados também os recursos recebidos pela ANEL Goiás em decorrência de um encerramento antecipado de contratos e créditos que não puderam ser restituídos aos consumidores levando a uma redução de 0,22% e também com base no decreto 10.665 foi realizado diferimento de pagamentos destinados a Eletrobras proveniente de repasse de potência contratada de Itaipu que possibilitou uma redução da ordem de 2,05% já o financeiro da bandeira escassez hídrica que foi bem explicado ali pelo Felipe ela é uma ação necessária em decorrência de decisão superveniente que definiu ali a bandeira de escassez hídrica considerando o déficit acumulado pelas distribuidoras na conta bandeira e no processo da ANEL Goiás como foi estabelecido no PRORETE como é estabelecido no PRORETE a CVA ela foi calculada considerando essas diferenças entre receitas e custos arcados com aquisição de energia até a competência de julho de 2021 e nessa apuração foi identificado que os custos foram superiores às receitas e o efeito financeiro da CVA será positivo ou seja uma tarifa mais elevada mas ocorre que parte dos custos apurados na CVA são relativos a um déficit acumulado pela distribuidora nas contas bandeiras e que foram considerados na definição do patamar da bandeira escassez hídrica e por causa disso não é possível a gente seguir ali a risca que está estabelecido na regra porque geraria ali um sombreamento como bem explicou o Felipe entre a CVA e a bandeira escassez hídrica e aí para avaliar possíveis soluções a área técnica ela apresentou essa alternativa de tratamento específico como foi apresentado para compatibilizar esses dois modelos a bandeira escassez hídrica e a CVA e o tratamento trazido é neutralizar esses processos tarifários esses custos já considerados na bandeira ou seja será conferido ali um tratamento específico para retirar do processo tarifário da Enel os custos que estão lá na bandeira de escassez hídrica e dito isso acho que é muito importante aqui a gente registrar o compromisso do regulador com a sustentabilidade do setor elétrico diante da crise hídrica aqui estamos todos atentos à necessidade dessa sustentabilidade das empresas e dos consumidores e a capacidade de pagamento dos consumidores bom feito esses comentários considerando que o Ricardo e o Felipe fizeram uma excelente explicação peço licença para passar direto ao dispositivo de voto bem diante do esforço do que consta nos autos no processo 48.500 005026 de 2020 91 eu voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,45% sendo 14,21 para os consumidores em alta tensão e 17,32 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Goiás estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Enel Goiás de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora também acompanhará a relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora bom como todos acompanharam o meu voto enquanto relatora eu proclamo que a diretoria colegiada da Anel por unanimidade dos votantes decidiu por emitir a resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice do reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebidos pelos consumidores de 16,45% sendo de 14,21% para os consumidores em alta tensão e 17,32% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo item 3 processo 485005020 2020-14 reajuste tarifário anual de 2021 da IDP São Paulo distribuição de energia SA avigorada a partir de 23 de outubro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito bom dia senhora diretora geral substituta doutora Elisa doutor Efraim doutor Elvio senhor secretário geral doutor Dana senhor procurador geral Luiz Eduardo e a todos que acompanham por ocasião desta reunião pública extraordinária a IDP São Paulo distribuição de energia do oravante denominada EDP é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 2 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5 bilhões de reais em 23 de junho de 2020 a diretoria da agência nacional de energia elétrica aprovou a resolução normativa 885 que regulamentou o decreto 10.350 também de 2020 o qual criou a conta covid destinada a captar recursos para as distribuidoras com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública a fim de manter a sustentabilidade do setor elétrico e conter aumentos tarifários durante a pandemia em 20 de outubro de 2020 foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2020 da EDP São Paulo conforme resolução homologatória 2790 por meio da qual as tarifas foram reajustadas em média 4,82% em 17 de fevereiro de 2021 o processo tarifário referente ao reajuste tarifário anual de 2021 foi a mim distribuído em 13 de outubro de 2021 a superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou ao conselho de consumidores da EDP São Paulo as planilhas de cálculo do reajuste conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 em 14 de outubro de 2021 por meio da correspondência 63 a EDP São Paulo solicitou reconhecimento de montantes financeiros de créditos já habilitados pela Receita Federal do Brasil em poder da distribuidora como componente financeiro extraordinário negativo em 15 de outubro de 2021 a SGT encaminhou nova versão de cálculo ao Conselho de Consumidores da EDP São Paulo considerando a reversão dos créditos de PIS cofins indicados pela EDP e citados no parágrafo anterior do voto em 20 de outubro de 2021 mediante solicitação desta relatoria a SGT encaminhou a EDP São Paulo nova versão de cálculo incluindo financeiro extraordinário de bandeira escassez hídrica conforme toda a fundamentação que já foi senhores diretores apresentados pelo Felipe no voto anterior de lavra da doutora Elisa no mesmo dia portanto 20 de outubro tendo em vista a decisão tomada por esta relatoria de incorporar o financeiro de bandeira escassez hídrica a EDP São Paulo por meio da correspondência 64 solicitou retificação do montante de créditos de PIS cofins informado na correspondência anterior o reajuste tarifário de 2021 da EDP São Paulo ocorre em momento de pressão tarifária com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados e condições desfavoráveis para a geração hídrica conforme já apresentados também pela diretora Elisa nesse contexto estão sendo considerados as seguintes medidas de redução do impacto tarifário antecipação da receita de ultrapassagem de demanda e excludente de reativos reversão de receitas para modicidade tarifária associadas às resoluções normativas 414 e 376 antecipação de uso de parte dos créditos a compensar de PIS cofins cobrados sobre a base do ICMS financeiro negativo referente à bandeira de escassez hídrica por intermédio da nota técnica 236 de 20 de outubro de 2021 a SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 2021 da EDP São Paulo considerando todas as premissas citadas no parágrafo anterior sendo o que se apresenta senhores diretores doutora Elisa este é o voto que submeto ao colegiado considerando que a procuradoria federal já se manifestou passo direto a leitura da fundamentação do voto o reajuste tarifário anual da EDP São Paulo conduzirá ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,39% sendo 4,41% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 16,74% em média para os consumidores conectados em baixa tensão senhores diretores para detalhar melhor a proposta de voto solicito a secretaria geral que por favor coloque a apresentação feita pela área técnica da ANEL para apresentar o cálculo do processo tarifário bom dia a todos eu sou Leonardo Araújo Silva e venho em nome da superintendência de gestão tarifária apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da EDP São Paulo distribuição de energia esse slide apresento de pronto o efeito médio a ser percebido pelos consumidores área de concessão da EDP São Paulo de 12,39% o efeito em questão decorre da variação dos itens de custos que compõem a tarifa de energia elétrica sendo que os três primeiros itens indicados no gráfico à esquerda são aqueles relacionados a parcela A encargos setoriais transporte e compra de energia considerados não gerenciáveis pela empresa distribuidora na sequência tem-se a contribuição relativa aos custos de distribuição ou parcela B depois os componentes financeiros observados no presente processo tarifário e por fim a retirada dos financeiros estabelecidos no processo tarifário de 2020 Observe-se que o efeito médio não é uniforme para todos os consumidores da adconcessão os consumidores do grupo A deverão sofrer um efeito menor de 4,41% enquanto que os consumidores do grupo B em média observarão um efeito de 16,74% Importa destacar que a grande diferença entre os efeitos médicos indicados na tabela decorre da forte variação dos itens de custo arrecadados via tarifa de energia ou TR conforme detalharemos no momento oportuno ao longo dessa apresentação Passa-se agora a destacar os itens de custo que mais fortemente impactaram o processo tarifário Com relação aos encargos setoriais tem-se o início de recolhimento da CDE contra a COVID com impacto de 2,84% e a redução do encargo de CDE com impacto negativo de menos 2,18% Nesse momento é oportuno destacar que no caso da IDP São Paulo o empréstimo associado contra a COVID foi constituído principalmente de itens de custo arrecadados via tarifa de energia Nesse sentido no processo tarifário de 2020 o empréstimo beneficiou mais fortemente os consumidores cativos por isso no presente processo o recolhimento da CDE contra a COVID ocorre principalmente via tarifa de energia observando-se a mesma proporção dos benefícios concedidos tem-se portanto que tanto a retirada dos financeiros associados a conta COVID estabelecidos em 2020 quanto o início do recolhimento do encargo aqui destacado afetam mais fortemente os consumidores cativos contribuindo para as diferenças de efeitos entre os grupos A e B não obstante a redução do encargo de CDE uso aqui destacado que é recolhida via TUSG e não TE beneficia mais fortemente os consumidores livres Com relação ao item transportes destaca-se o efeito decorrente do reperfilamento dos custos associados à rede básica sistema existente com contribuição para o efeito médio de menos 0,83% O que diz respeito aos custos de energia tem-se como destaque o efeito decorrente da atualização dos custos de contratação de energia no ambiente regulado com impacto de 1,57% e com contribuição negativa destaca-se o efeito decorrente da atualização dos custos e montantes associados à energia de Itaipu com efeito de 0,52% negativo Aqui é oportuno destacar que os custos de transporte que sofreram a redução são recolhidos predominantemente via TUSG enquanto que os custos de compra de energia que sofreram aumento são recolhidos predominantemente via TE sendo assim as variações indicadas contribuem para as diferenças de efeito médio já reportadas Com relação aos custos de distribuição tem-se que por se tratar de um reajuste estes são atualizados pelo indicador monetário previsto em contrato no caso o IGPM descontando-se deste fator X O IGPM sofreu no período de 12 meses uma variação de 24,86% enquanto que o fator X foi de 1,03% Passa-se agora a pontuar os itens financeiros de maior impacto no processo tarifário O item de maior impacto positivo foi a CVA e energia com impacto total de 9,86% em grande parte decorrente do risco hidrológico associado às usinas cotistas Itaipu e repactuadas que impactaram 7,88% o efeito médio Por sua vez o efeito disponibilidade decorrente do acionamento de usinas térmicas acima do montante previsto no processo tarifário de 2020 contribuiu para o efeito médio em 1,93% Em contrapartida o repasse da conta bandeiras amenizou a CVA de forma atenuária o efeito médio em 3,73% Com relação aos financeiros destaca-se como contribuição negativa as ações de mitigação adotadas pela ANEL no presente processo tarifário incluindo-se dentre essas ações o financeiro de bandeira de escassez hídrica um montante de 222 milhões contribuindo para o efeito médio em menos 4,17% conforme indicado na tabela Esse gráfico apresenta a tarifa residencial B1 das 53 concessionárias de distribuição do país A IDP São Paulo que ocupava a 47ª posição até então passa a ocupar a partir da sua data de aniversário a posição de número 18 com a tarifa residencial convencional de 635,92 centavos por megawatt-hora Esse gráfico indica a variação da tarifa residencial B1 ao longo dos últimos 10 anos comparada com a variação dos indicadores inflacionários de GPM e PCA Nesses 10 anos a tarifa B1 variou 103,7% um patamar intermediário entre o GPM e PCA que variaram respectivamente 131,2 e 77,2% Com relação à composição das tarifas tem-se como principal item de custo a energia com a participação de 29,3% Na sequência tem-se os tributos com 27% de participação custos de distribuição 21,7% encargos setoriais 14,4% transporte 7,5% Dito isso eu concluo a apresentação Muito obrigado Bem senhores diretores a apresentação foi feita pelo Leonardo o qual já agradeço ao Leonardo e toda a equipe da SGT e passo direto a leitura do dispositivo do voto Diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 0050 20 de 2020 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de primeiro homologar o resultado do índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP São Paulo distribuidora de energia avigorar a partir de 23 de outubro de 2021 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,39 sendo 4,41 para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,74 para os consumidores conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EDP São Paulo estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditos de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a EDP São Paulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária senhores diretores doutora Elisa este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP São Paulo distribuidora de energia a vigorar a vigorar a partir de 23 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,39% sendo 4,41% para os consumidores em alta tensão e 16,74% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto Próximo processo Item 4 Processos 48.500.0046.14.2020.16 48.500.00.17.85.2021.66 Resultado da revisão tarifária periódica da Neoenergia e Distribuição Brasília ANDB antiga SEB Distribuição SA a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora ou FEC para o período de 2022 a 2026 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 47 de 2021 e na audiência pública número 22 de 2021 Diretor Relator Elvio Neves Guerra O contrato de concessão de distribuição número 66 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Neoenergia Distribuição Brasília a NDB estabelece a data de 22 de outubro de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de novembro de 2020 na 46ª sessão de sorteio público ordinário em 26 de abril de 2021 na 16ª sessão de sorteio público os processos foram distribuídos à minha relatoria em 10 de agosto de 2021 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 47 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária hora em discussão o período de contribuições se estendeu de 11 de agosto de 2021 a 3 de setembro de 2021 com a audiência pública por videoconferência realizada em 26 de agosto deste ano as áreas técnicas fizeram análise de todas as informações necessárias para a deliberação que ora está em discussão nesta sessão a SRD fez a apuração das perdas da distribuição a SFF fez análise e validação dos pagamentos da parcela A das garantias financeiras da ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e outras receitas a SRM a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado fez análise dos contratos bilaterais vigentes de compra e venda de energia celebrados pela distribuidora a SFF a superintendência de fiscalização econômica e financeira validou os dados para a composição da base de remuneração e em 30 de setembro e 14 de outubro de 2021 a SGT a superintendência de gestão tarifária apresentou reuniu com os representantes da Neo Energia da Neo Energia Brasília a NDB e do Conselho de Consumidores nessas duas datas respectivamente A SRD fez análise das contribuições da consulta pública número 47 que tratou especificamente dos limites dos indicadores DECFEC da distribuidora e a SGT fez análise também das contribuições da consulta pública nos temas atinentes às suas competências em 15 de outubro de 2021 a SGT encaminhou proposta final da revisão tarifária via e-mail à NDB e ao Conselho de Consumidores e reencaminhando em 20 de outubro de 2021 em 18 de outubro de 2021 a NDB tinha feito algumas considerações em relação ao uso de PIS-COFINS ao uso do diferimento dos pagamentos relativos a Itaipu e a revisão tarifária considerando o risco hidrológico isso foi feito em 18 de outubro de 2021 e em 20 de outubro a NDB por meio de uma carta ela diante de informação que seria acrescentado o componente financeiro da bandeira da escassez hídrica ela revisou esses valores em relação aos créditos de PIS-COFINS e também retirou a previsão que tinha feito do risco hidrológico e passou no caso do PIS-COFINS ela reduziu a participação em 60 milhões a SGT por meio da nota técnica 242 de 2021 de 20 de outubro de 2021 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da concessionária de distribuição é o relatório bem como já houve também a manifestação da procuradoria eu também solicitei que a SGT fizesse uma apresentação com detalhamento dos itens que constam da revisão tarifária que está em discussão eu pediria então a nossa equipe técnica por favor que transmitisse a apresentação bom dia a todos meu nome é Luiz Carlos Carrasa trabalho na superintendência de gestão tarifária sou especialista em regulação e farei a apresentação do resultado final da revisão tarifária periódica da Neoenergia Brasília antiga CEP após contribuições da consulta pública 47-2021 o efeito médio a ser percebido pelos consumidores resultou em 11,10% que pode ser fracionado em seus componentes de parcela A energia transporte em cargos setoriais e receitas de recuperáveis e parcela B que é destinada a distribuição além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas ressalto que os componentes financeiros são diferença entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados e por isso são válidos por um ano todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação nesse caso temos um efeito de 11,85% para o grupo B e 9,16% para o grupo A resultando nesse efeito médio de 11,10% sendo que o grupo B1 residencial o efeito percebido é de 11,69% passamos a análise por componente tarifária iniciando-se pela parcela A nota-se que os encargos setoriais aumentaram 4,32% principalmente em decorrência da CDE contra COVID cujo efeito foi de 5,04% já a transmissão aos transportes houve redução de menos 2,17% sendo menos 1,85% referente a redução das TUST na rede básica e rede básica fronteira a compra de energia aumentou em 5,86% um destaque para o aumento dos contratos bilaterais de 4,09% de efeito nesse processo principalmente em decorrência da atualização desses contratos pelo IGPM e as receitas irrecuperáveis em pequeno aumento de 0,08% os custos com compra de energia consideram as perdas técnicas e não técnicas que são definidas no processo de revisão tarifária as perdas técnicas foram definidas em 7,73% sobre energia injetada calculadas conforme o módulo 7 do PRODIST e as perdas não técnicas foram definidas em 6,79% sobre o mercado de baixa tensão faturado conforme o submódulo 2,6 do PRODIST nesse slide apresentam-se os resultados dos componentes do fator X lembre que o fator X é um redutor da inflação a atualização da parcela B menos reajustes tarifários e portanto componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas o componente PD calculado ficou em menos 0,02% o que significa que o ganho de produtividade é um pouquinho maior que a média das outras distribuidoras já o componente T é igual a menos 0,91% significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência determinada nessa revisão por último componente que avalia os indicadores de qualidade técnicos e comerciais da concessão ficou estável praticamente em 0% agora a análise da parcela B cujo impacto nesse processo foi de apenas 0,36% nota-se um aumento dos custos operacionais em 0,18% uma vez que eles estavam abaixo da faixa de eficiência nota-se também aumento das anuidades remuneração e depreciação em 0,28% 0,31% e 0,32% respectivamente esses aumentos decorrem basicamente do aumento da base de ativos para serem remunerados além do aumento das anuidades por outro lado observa-se uma redução de menos 0,73% da ultrapassagem demanda excedente reativo e outras receitas que são subtraídas da parcela B principalmente em função de receitas extras e ultrapassagem demanda excedente reativo de um período anterior aos últimos 12 meses decorrente da assinatura do novo contrato aqui os componentes financeiros da Neo Energia Brasília calculados nesse processo cujo efeito foi de menos 1,74% notas que existe uma CVA calculada pela Neo é bem alta de 18,10% referente a principalmente referente aos custos de compra de energia e os que foram realizados em comparação aos que foram considerados de cobertura tarifária para a empresa e por outro lado também temos componentes financeiros negativos que fazem parte de medidas de mitigação de aumento tarifário tais como um remanescente da conta Covid de 120 milhões o efeito foi de menos 4,20% esse componente financeiro das bandeiras escassez desídrica de menos 5,76% então esses dois já resultam em quase menos 10% além da carta NDB 17,2021 solicitando um diferimento de PIS e COFINS antecipação de uma arrecadação de PIS e COFINS sobre inclusive o ICMS já existe um processo na justiça mas essa antecipação se refere a um período que não não é esse que está sendo colocado na justiça mas que teria que em algum momento ser retornado ao consumidor e a distribuidora já antecipou esse retorno no valor de 60 milhões cujo efeito é de menos 2,09% além do decreto 10 1665 de 2021 se refere ao diferimento de Itaipu e nessa carta a distribuidora solicita esse diferimento no valor de 254 milhões cujo efeito de menos 8,87% resultando nesse efeito total dos financeiros de menos 1,74% nessas medidas de mitigação representam mais do que 20% de redução do efeito se não tivessem ocorrido o impacto seria muito maior esse slide compara o resultado final com a proposta submetida a consulta pública 47 2021 cujo efeito era de 9,99% e o resultado final o efeito é de 11,10% nota-se que os encargos setoriais sofreram uma leve redução em função da redução do encargo ESS os custos de transmissão também no caso aumentaram um pouco decorrente do transporte Taipu os custos de energia também sofreram um pequeno aumento com a atualização de CCAR a parcela da distribuição houve um pequeno aumento da base de remuneração regulatória e os componentes financeiros também tiveram um pequeno aumento decorrente da CVA que foi validada ela ficou maior do que o previsto pela empresa não obstante o componente financeiro de bandeira escassez hídrica também impactou a alteração do diferimento de PIS-COFINS da concessionária na fase da consulta pública em relação ao resultado final e esses seriam as principais diferenças entre a consulta pública e esse resultado final esse gráfico demonstra o ranking da tarifa residencial B1 de todas as concessionárias do país nota-se que a Neoenergia Brasília que possui hoje a posição 50 entre as tarifas do país considerando esse resultado iria para a 36ª posição com a tarifa do B1 em 574,87 reais o megawatt-hora esse slide demonstra a evolução da tarifa B1 residencial dos últimos 10 anos em comparação com a inflação o IGPM e IPCA nota-se que nesse período a tarifa B1 situa-se acima do IPCA porém abaixo do IGPM nesse slide mostra-se a participação média dos componentes tarifários e uma fatura de energia da distribuidora os custos com compra de energia tem uma participação de 39,4% tributos 23,5% encargos setoriais 15,1% distribuição 13,6% transporte 8% e receitas irrecuperáveis 0,4% a qualidade do fornecimento de energia avaliada pela Enel é feita por meio de dois indicadores técnicos são a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC apresentado nesse slide já por o tempo médio em que os consumidores ficaram sem energia e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC que apura o número de vezes médio que os consumidores ficaram sem fornecimento esse gráfico a barra apresenta os valores apurados pela concessionária enquanto que o gráfico em linha azul escuro os limites estabelecidos pela Anel e a linha azul clara os limites que foram definidas pela Anel para esse período de 2022 a 2026 e são de 7,6 em 2022 até 6,1 em 2026 agora esse slide apresenta os limites propostos para o período de 2022 a 2026 diferentes ao FEC que vão de 5,8 em 2022 até 4,1 em 2026 a barra azul indica o FEC apurado no período de 2013 a 2020 e a linha o FEC limite estabelecido pelo Anel muito obrigado pela atenção bom dia a todos bem eu queria apenas destacar aqui a participação da equipe da SGT sobre a liderança do superintendente Davi e aí agradeço já de pronto a apresentação do Carrasa que fez como sempre uma apresentação competentíssima ao Francisco sempre tem um defeito é o Francisco Faer também a Flávia e o Andrei que também participaram da discussão e da apresentação da revisão tarifária da NDB também a equipe da SFF a Camila a Malu o Ed o Fabrício o José Roberto e o Zilmar que também participaram de toda a discussão para chegar nos resultados que estamos apresentando a superintendência de regulação do serviço de distribuição SRD sobre a liderança também do Carlos Matar e no caso da SFF a liderança da Camila o Hugo Lamin o Mair o Davi Almeida e pela SMA a participação do Fernando do Fernando Miranda então eu quero já de pronto cumprimentar a todos que participaram desse trabalho e chegaram num resultado extremamente importante para os consumidores que vivem no Distrito Federal também tive e faço referência aqui a oportunidade de me reunir algumas vezes eu posso dizer que diretor Elisa várias vezes com a equipe da NDB nos últimos meses para que a gente chegasse nesse resultado também um trabalho importantíssimo que foi feito pela equipe e aí sob a liderança da Solange Ribeiro que é a presidente adjunta da Neoenergia ao presidente da NDB o Frederico Candian o diretor de regulação da NDB da Neoenergia o Fabiano Carvalho e ao diretor de regulação da própria NDB o Breno Lobo e considerando então a competente como disse minha apresentação feita pela pelo Carrasa eu vou passar pedir licença para passar direto a leitura do dispositivo com base na legislação vigente no contrato de concessão número 66 de 1999 no que constam dos processos citados anteriormente voto no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da Neoenergia Brasília NDB na forma da minuta de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da NDB a vigorar a partir de 22 de 10 de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11 10 sendo 9 16 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 11 85 em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDS repassado pela CCE a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a NDB de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediário fora ponta fixar o componente T do fator X em menos 0,91% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2022 a 2026 a serem observados pela NDB e fixar o referencial regulatório perdas de energia para os reajustes de 2022 a 2025 conforme a tabela que consta no dispositivo do voto é o voto em disposição em votação eu acompanho o voto relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da ANEL Energia Brasília na forma da minuta de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da NDB a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,10% sendo de 9,16% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 11,85% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto próximo processo último item da pauta tem dois processos 48500 0050 16 2020 56 reajuste tarifário anual de 2021 da companhia piratininga de força e luz CPFL piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores muito bom dia trata-se do processo de reajuste tarifário anual da companhia piratininga no qual no relatório feito todas as apresentações iniciais o que se confunde para todos os processos eu só tenho a destacar no relatório a carta da piratininga número 10 de 15 de outubro de 2021 onde a CPFL piratininga formalizou a solicitação de utilização dos valores concernentes aos recursos de ultrapassagem de a demanda e excedentes reativos que denominamos UDER faturados desde a última revisão tarifária da concessionária e dos créditos para a modicidade tarifária associada às resoluções normativas 414 e 376 de 2009 oferidos até setembro do presente ano para serem incorporados nesse processo tarifário como medida para mitigar os efeitos tarifários e aqui desde já já faço uma menção de agradecimento a todo o time da CPFL piratininga pela sensibilidade com seus consumidores o que resultou aqui em tal medida então agradeço aqui em nome do doutor Luiz em nome do diretor Rafael também para toda a diretoria da CPIRATINGA nossos agradecimentos com relação à sensibilidade que a empresa teve para com os consumidores feito esse comentário senhores diretores é o que nós temos a relatar no tocante à fala da procuradoria assim como os demais processos já vou ouvir uma fala aí de juridicidade da tomada de decisão do colegiado então para antes mesmo da apresentação técnica que nós temos para o processo eu só queria trazer para os senhores diretores que a gente está tratando aí de um reajuste tarifário anual ou seja algo que ocorre anualmente e que neste ano a gente está com o efeito médio na ordem de 12,40% por todas as questões atreladas ao setor elétrico que já foram muito bem endereçadas nos demais processos então o efeito médio que a gente está experimentando na CPFL Piratinga está em torno de 12,40% é o que nós temos a trazer para cada um dos senhores antes mesmo de termos a apresentação técnica que eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral doutor Dana que coloque na tela Olá meu nome é Devete sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL vou fazer uma apresentação sobre o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da companhia Piratinga de Força e Luz CPFL Piratinga nessa parte serão apresentados os itens que contribuíram para o resultado do efeito médio de acordo com o gráfico verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da distribuidora dos itens que compõem a parcela A os encargos setoriais tiveram um efeito de 0,50% os custos com transmissão menos 1,29% e os custos com energia um efeito de 2,91% com isso a parcela A teve uma participação total de 2,11% no resultado já os custos com distribuição contribuíram com um aumento de 6,05% nas tarifas quanto aos financeiros a inclusão dos novos contribuiu com um aumento de 6,96% no efeito médio e a retirada dos que vigoravam na tarifa uma redução de 2,72% com isso agregando todos esses itens o efeito médio resultou em 12,40% nos próximos slides irei detalhar cada um desses itens vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence no presente caso a diferença ocorre em especial ao incremento dos custos associados à energia revenda e o aumento da parcela B cujas participações percentuais são mais significativas aos consumidores cativos os quais em sua grande maioria é formada pelo grupo de baixa tensão em vista disso desse efeito de 12,40% o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 5,69% ao passo que o grupo de baixa tensão 16,40% e o subgrupo B1 no qual a classe residencial faz parte perceberá um efeito de 16,31% nessa parte serão apresentados os itens que participaram para o efeito de cada componente econômico iniciando pelos encargos setoriais conforme mencionado antes esses tiveram um efeito de 0,50 pontos percentuais no resultado dois movimentos contribuíram para esse efeito a redução da cota CDE uso de 2021 para a distribuidora homologada pela resolução 2864 de 2021 cuja participação foi de menos 1 em 43 e o início do recolhimento a partir deste ano da nova CDE contra a COVID a qual teve uma participação de 2,11% os custos com transporte contribuíram com a redução de 1,29% no efeito médio e decorre das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das receitas anuais permitidas aprovadas para o ciclo 2021-2022 quanto ao custo de energia para esse processo tarifário este representou um impacto de 2,91% e os itens que mais concorreram para esse resultado foram os contratos bilaterais impacto de 1,80% os quais são atualizados pelo IGPM como ainda o reajuste dos preços dos contratos relacionados ao CC EAR nova e alternativa impacto de 1,20% por último a parcela B que teve um incremento de 6,05% no resultado este impacto decorreu da variação do IGPM nos últimos 12 meses o qual é o indexador que é o indexador utilizado para corrigir a parcela destinada à remuneração da distribuidora conforme previsto em seu contrato de concessão bem, agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 6,96% no resultado o item que impactou significativamente os financeiros nesse processo tarifário foi a CVA Energia com efeito de 10% em decorrência da diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário e os custos com aquisição de energia efetivamente incorridos pela concessionária no período de apuração da CVA em especial dos custos relacionados ao risco hidrológico de CCGF e Taipu e usinas repactuadas já com efeito de redução estão as ações adotadas pela ANEL em conjunto com as entidades do setor para mitigação dos efeitos tarifários como a reversão dos créditos para modicidade tarifária previsto nas resoluções normativas 376 e 414 antecipação da reversão de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e o financeiro associado à bandeira de escassez hídrica os quais tiveram a participação de menos 5% e 72% no resultado dos componentes financeiros neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial da área de concessão da CPFL Piratinga nos últimos 10 anos comparada com os indicadores de inflação no mesmo período a partir desse resultado percebemos que a tarifa residencial da distribuidora teve uma variação ainda abaixo do IGPM já nessa parte representamos no gráfico o ranking nacional das tarifas residenciais demonstrado na ordem decrescente a partir disso observa-se que das 53 concessionárias distribuidoras de energia a CPFL Piratininga passa da 48ª posição para a 20ª colocação para finalizar apresentarei a composição das tarifas já com os tributos inclusos no caso da área de concessão da CPFL Piratininga os tributos representam em média 24,76% o custo de distribuição 21,19% o custo de energia 31,50% o custo de transporte 7,44% e os encargos setoriais 15,10% da receita anual da distribuidora bem era isso que eu tinha para apresentar sobre o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da CPFL Piratininga senhores diretores agradeço ao nosso ilustre colega doutor Devete não sei se ele é coritiano igual o Carrasa viu doutor Elf mas apresentou de forma muito brilhante de forma a esclarecer a o processo de reajuste tarifário da CPFL Piratininga então peço que venham aos demais diretores tendo em vista toda a didática e por se tratar de um reajuste tarifário anual e que ressalvo aqui para todos que nos ouvem que nos assistem que a gente no caso de revisão e no caso de reajuste tarifário o que a Agência Nacional de Energia Elétrica faz nada mais é do que cumprimento de leis decretos portarias e regulamentos já aprovados não há espaço e não há discricionariedade para grandes movimentos portanto é algo que já ocorre todo ano feitas essas colocações senhores diretores diante do exposto e do que consta no processo 48.550.16.2020 traço 56 voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da companhia Piratininga de Força e Luiz CPFL Piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,40% sendo 5,69% para os consumidores em alta tensão e 16,40% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Piratininga estabelecer também os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a CPFL Piratininga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhoras diretores em discussão em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Efraim Cruz eu também acompanho o voto do diretor Efraim e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por emitir resolução homologatória conforme o inuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Piratininga Força e Luz CPFL Piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,4% sendo 5,69% para consumidores em alta tensão e 16,4% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos e demais itens conforme dispositivo de voto senhores diretores secretário-geral procurador sendo este o último processo da pauta declaro encerrada a 11ª reunião extraordinária da diretoria do ANEL de 2021 e tenham todos um bom dia do ANEL do ANEL do ANEL Obrigado.